Isso é o doce e o doce e o doce. Olá, casquinhas! Olá, vamos! Ah, casquinhas, de maçã! Domingo, faz cuidado, nós já vamos fazer televisão! E a TVF1, e a TVF1 que não filmam! A TVF1, na funda? A funda na cona, caralho! Tu és sur! Casquinhas, temos chegado em Artúrio, casquinhas! Que chinchinhas! Sua da sorte que se canta! Que chinchinhas! Onde vamos? Imos ver o Artúrio! Artúrio! Que chinchinhas! Vai-te a f*** tu com a câmera, pá! Cabrón de caralho, pá! Pois caralho, essa câmera! Ai, ai, ai! Tu vai para encher a si e visse aquele canal! Sur o canal vai-te a f***, caralho! Ai, roda a p***! Ah, tá aí, ximimimimim! Tu me rasou? Ah! P***! Oi, oi! E na puta película por fim e na telefono! Si, e eu encarra! Ai, ai! Coi, coi, está a peito! Bom! Esteves, Esteves, vos sabes! E se vai a congarver! E se domingo! Viva Portugal! E se domingo... E se vai a congarver! Casquinhas, estamos a chegar a fronteira! Casquinhas! Casquinhas! Ai, eu passei a fronteira! Regarde! Erduquelar! Eu de p*** aqui! Eu de passei a fronteira, esteve a p*** verde estrada! Ai, que esquinhas! E p*** aqui, lá pá! Ai! Ai! E p*** ele faz de mim! Eee! Mas é a p*** de mim que tiene por nosco, eh! Hahahaha! No, f*** de mim!